Só que cara, com o Ramon... Ele foi ainda mais, cara. Cara! Cara, que absurdo. Eu lembro de você chegar e falar assim, que o Ramon chegou, né? Posou pro Cris. O Cris olhou e falou assim... Incrível. Ele não desgrudou do Ramon. Sabe quando o cara olha e fala assim, vai dar bom. Isso já no palco. Não, no quarto. No quarto. Na hora que ele metia o duplo bíceps, o Cris ficava maluco. E os caras, meu, mas ele é bodybuilder? Ele falou, não, é clássico. Não, não pode ser. Assustados. Os meninos, os filhos, conheciam o Ramon, tiraram foto com o Ramon. E o pai ficava lá e ele falava, velho. Esse duplo bíceps de frente acaba na semana. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais uma só. Na primeira vez que ele viu o Ramon pessoalmente como um presor, ele virou e começou. Ramon vai ficar. Tchau, tchau, tchau. No Ramon, pós-pintura O cara tem um chip realmente incrível Bem denso Mas pensa o tanto que ele evoluiu Do Olympia pra cá, cara E pensa o quanto que ele vai evoluir Desse ar de para o próximo Olympia Daqui nove meses O shape do Ramon Ele é quinze vezes melhor que o Terry Não é duas nem três É quinze vezes Olha a densidade das costas Com o serrate anterior Saindo cavado Olha a cintura escapular de ombro a ombro E você olha a cintura com o quadril O cara parece que foi montado Parece que foi um boneco Foi feito Foi, duas Nove, uma A verdade é a seguinte Já causou baita de um impacto Já chamou muito a atenção Olha o Dão Iliscar Olha o Dão Iliscar Olha o Dão Iliscar Olha só Isso é um prazo ignorante É muito difícil no futuro Aí próximo o Ramon Não vencer um Olympia Só tem isso a dizer Arnold Classic debut here tonight, from Brazil, Ramon Roca-Pira. This is the shield of Zeus, called Ed, to protect him from the battles that he had with others. Let's go! Sorry. Five. Now, what did you say? One, two, three, five, one. One, two, three, five, two, one. One, one, two, four, five, six, 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 seven, 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 eight, seven, eight, seven! Um, dois, cinco, uma só. É essa. Aê! Rote mais!